40 anos atrás, o empresário mais ousado e vitorioso do mercado automotivo brasileiro, mais conhecido como Dr. Caoa, resolveu deixar de ser médico para abrir uma concessionária de automóveis. Foi a decisão mais acertada de sua vida. Foi duro, mas foram muitas as alegrias. E foi, do seu jeito, obcecado pelo sucesso de suas marcas, vendendo sonhos, transformando vidas e conquistando mais de um milhão de clientes. Mas ele tinha o seu sonho. Um sonho grande, quase uma ilusão. O ideal de colocar seu nome num carro que ele mesmo pudesse produzir. Numa fábrica que fosse sua, com profissionais brasileiros e capital independente 100% próprio. Um carro que lhe desse orgulho. Um carro com a melhor tecnologia do mundo. Um carro com a melhor tecnologia do mundo. Seja o um carro que ele mesmo põe. Obrigado.